Oi, 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 eu sou a professora Janaína Ruda, trabalho com a disciplina de língua portuguesa e nós estamos aqui com as 100 dicas para o TJ São Paulo e começo a nossa dica falando sobre pontuação, exatamente isso, vamos falar aí sobre pontuação, que dica seria essa acerca da pontuação? Vamos dar uma olhada em questão porque sempre fica mais fácil quando a gente analisa por meio das questões. Deixa eu abrir aqui o PPT para você enxergar comigo, veja, assinale a alternativa em que a pontuação da frase reescrita a partir do texto está correta, então é comum que a Banca Vunesp trabalhe com a questão que está correta, trazendo erros relacionados à pontuação. A letra A diz assim, a vida interiorana é bem mais calma. Qual que é o erro clássico aqui? A nossa dica número 1, que não pode acontecer, separar sujeito e verbo. Isso daqui é um erro cruel, não pode acontecer. O estilo sertanejo das músicas caiu no gosto dos interioranos. O que caiu no gosto dos interioranos? O estilo sertanejo das músicas. Novamente aqui, a gente tem esse problema, mas tem mais do que isso, porque você tem o estilo sertanejo das músicas, veja que esse sertanejo das músicas está ligado ao estilo, é uma aditivação, uma qualificação, eu não posso separar nome e adjunto, então também está errado. Letra C, a vantagem de viver no interior é, o que eu não posso separar? Eu não posso separar verbo aqui, o que ele está fazendo? Separar verbo e o seu complemento ou o seu predicativo, que é o que a gente tem aqui, né? Então eu não posso separar o verbo do complemento nem o verbo do predicativo. A vantagem de viver no interior é que as pessoas são mais atenciosas, então tudo isso daqui deveria estar junto, é que as pessoas são mais atenciosas, então eu estou fazendo a separação aqui do verbo e da oração predicativa, não pode. Letra D, na cidade pequena, vírgula, locução adverbial, é o que a gente tem aqui, de lugar, opa, deixa eu corrigir aqui, não ficou bom? A nossa locução adverbial de lugar, até três elementos, essa vírgula é facultativa. Na cidade pequena, se a pessoa anda na rua, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial condicional que está deslocada, e aí a gente tem que fazer uso da pontuação. Então a nossa alternativa D apresenta a correção. A letra E diz, a atendente do metrô vende bilhete, quem vende bilhete? A atendente do metrô. Então não posso ter essa vírgula aqui, novamente, lá, aquela primeira questão, separando sujeito e verbo. Então você percebe aqui que a banca, ela faz o que? Ela trabalha com as questões de pontuação, apresentando várias alternativas com problemas graves, com erros, e aqui, né, nessa outra possibilidade de acerto aqui, o que é que a gente precisa, de fato, trazer com pontuação. O que é a nossa oração adverbial deslocada, a locução adverbial de lugar. Então esses elementos ali, nós devemos colocar a pontuação. Então perceba que nós temos regras que nos obrigam e regras que nos proíbem, beleza? Então estão aí essas nossas dicas. A nossa alternativa, então, aqui, ó, de fato, é a nossa letra D de Deus é mais, beleza? Ficam aí as nossas dicas. Nos vemos no próximo encontro. Falou, valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.